Bom dia, professores e professoras. Vou pedir para vocês desligarem a câmera, o microfone. No momento de interação, vocês podem participar do bate-papo e também pedir na palavra. Essa TPC ficará gravada e será disponibilizada no canal da Diretoria de Ensino, o DERPP, no YouTube. Quem colabora comigo na organização, na elaboração e planejamento dessa TPC é uma figura bastante conhecida de vocês, essa pessoa simpaticíssima e extremamente maquiada, Paula Marielle. Eu inicio a nossa TPC com essa frase de Paulo Freire e, mais uma vez, parabenizando o trabalho de vocês durante esse período. Vocês se reinventaram, foram buscar novas ferramentas e novas metodologias para alcançar os alunos de vocês e eu não me canso de parabenizá-los pelo grande trabalho que vocês realizaram durante todo esse período de pandemia e isolamento social. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. O trabalho de vocês é importantíssimo, não só dos professores de educação física, mas de todos os professores da rede, dessa tentativa de transformar, de fazer com que a sociedade seja mais justa. Ela passa diretamente pelo trabalho de vocês, pelo empenho de vocês. Eu só tenho a agradecer e valorizar o trabalho de vocês. E acho que a Paula pensa da mesma forma. Meus parabéns. Estamos chegando aí no mês de outubro, praticamente o ano todo letivo, trabalhando de maneira remota e vocês dando conta do recado. Tá bom? Como eu havia dito no nosso bate-papo informal, na TPC de hoje, nós vamos trabalhar os objetivos da TPC de hoje. É apresentar as estratégias de leitura, objetivando melhor compreensão do que se lê. Refletir sobre as estratégias de leitura no componente curricular de educação física, para contribuir na formação de leitores autônomos e proficientes. Compartilhar experiências, boas práticas e sugestões no desenvolvimento das situações de aprendizagem propostas no caderno do aluno. Essas estratégias de leitura, elas são fundamentais para que o leitor compreenda melhor aquilo que está lendo. Muitas dessas estratégias de leitura, nós já realizamos em sala de aula ou nas nossas atividades. Vamos só tomar consciência disso e poder aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. É uma ação também do MMR, né? Para trabalhar a questão da leitura, da competência leitora, nos diferentes componentes curriculares. Os conteúdos, então, estratégias de leitura, situações de aprendizagem no caderno do aluno, ensino fundamental e médio. A estratégia, a aula expositiva dialogada, espero que vocês participem bastante, porque a participação de vocês é sempre muito válida, muito rica, e a gente aprende muito. Não esqueçam da avaliação da ATPC. O formulário de avaliação dessa ATPC é um pouquinho diferente das demais. Eu encurtei ele um pouquinho e coloquei uma questão relacionada ao assunto que nós vamos abordar hoje. Assim que terminar a ATPC, o link do formulário estará disponível, já está disponível, mas estará aberto no blog do Núcleo Pedagógico. Assim como todos os materiais que nós utilizamos nas ATPCs. Todos os slides que nós utilizamos, as referências. Tudo bem? E eu queria ouvir de vocês um pouquinho, a gente bater um papo, conversar, um pouquinho antes da gente iniciar, propriamente dito, nas estratégias de leitura. O que nós costumamos ler? O que a gente tem costumado ler? O que vocês têm costumado ler nesse período que a gente está aí de quarentena, isolamento social? O que vocês têm costumado ler? Paulinha, quem quiser pedir a palavra, ou quiser colocar no chat, o que vocês têm costumado ler? Paula? Oi, André. A professora Patrícia colocou informação nas redes sociais. Professor, que quiser abrir o microfone para falar, fique à vontade. Informações nas redes sociais. A gente tem lido muito, né? A gente fica ansioso por conta das informações, né? De ver o que está acontecendo. A professora Juliana colocou notícias, entrevistas, atividades dos alunos, risos, né? A professora Arou do leitura sobre metodologias não novas, mas pouco utilizadas antes da pandemia. da pandemia. A professora Andréia colocou notícias. A professora Franciele, livros diversos, textos de orientações, notícias na internet. A professora Valéria, tenho lido livros espirituais para fortalecer meu espírito. Muito bom, professora. A professora Carlos Tadayuki, livros, revistas, redes sociais. A professora Isabel. Mário Cortella, porque fazemos o que fazemos. Professor Victor Moura, notícias, livros, Bíblia para exercitar a fé em dias difíceis. Bom dia, pessoal. Muito bom. Professora Jânia. Oi, desculpa. Bom dia. Bom dia. Além de estudar bastante para o nosso preparo dessas aulas remotas, eu ando bastante lendo receitas de crochê, de amigurumi. Muito bom. Muito bem, professora. Aproveitar o momento de lazer, de descanso. Nós vamos nos reinventando, né? E pedir para os professores também, o pessoal que tem lido bastante, se quiser deixar alguma indicação para a gente no bate-papo, uma indicação de livro, ou de uma reportagem numa revista que gostou. A própria Jânia comentou aí que está buscando novas atividades durante esse período. Se quiser deixar lá, alguém gosta também. Vamos compartilhar essas leituras aí. Tudo bem? Mais alguma contribuição, Paula? Tudo bem. Professora Alice também colocou revistas, jornais e redes sociais. Professora Arul colocou combate a notícias falsas. para a gente ver se passa mais desgraças proporcionadas pelas eleições. Professora Isabel colocou jornais. Enfim, são esses... tem utilizado muitos os meios de notícias, né? Para estar informado. O professor Alisson também colocou livro de educação física. Muito bom. Livros motivacionais do professor Isabel e assim vai. Muito bem. Beleza, vou passar aqui. Então, a gente colocou o que nós costumamos ler. Vocês comentaram aí as várias leituras que vocês têm feito, né? Então, nós temos vários tipos de gêneros textuais. Nós temos as reportagens, notícias, classificados, horóscopo, né? Nós temos histórias em quadrinhos, tirinhas, charge. Nós temos os contos, romances, novelas, as fábulas. Aí, artigos científicos, artigos de opinião. Nós também temos as leituras nas redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as mídias sociais. Então, esses aqui são alguns gêneros textuais que no dia a dia nós entramos em contato, que nós temos lido durante esse período de isolamento social. Não só durante esse período, mas ficamos mais tempo em casa. Eu sei que vocês têm trabalhado muito, mas às vezes sobra um tempinho e a gente faz algumas leituras. Esses são os gêneros. E por que lemos? Nós lemos por entretenimento, para estudar, para obter informações. Aí está dentro do entretenimento, lazer. Confirmar ou refutar conhecimentos prévios, aplicação de informações obtidas. O Haroldo acabou de comentar aí. Ele vai comparar, ver se a notícia é falsa, se não é, se o que o autor está falando é verdadeiro, ou eu não concordo. E instruções, por exemplo, para a realização de atividades diversas. Então, as nossas leituras, elas são motivadas por isso, e os gêneros textuais são os mais diversos que a gente tem acesso. Então, por que ler? Para que ler? O currículo paulista, ele destaca o compromisso com a alfabetização e lentramento, e os multilentramentos em todas as áreas do conhecimento. Nós, na TPC passada, nós comentamos um pouco sobre isso, sobre como é a organização do currículo. A gente tem que ler e incentivar a leitura por conta do incentivo, do acesso, por exemplo, aos nossos estudantes à leitura. Nós vivemos num mundo letrado, e por isso o contato com diferentes gêneros textuais faz parte do nosso cotidiano. Então, a leitura é uma prática social. E quando a gente lê, a gente mobiliza habilidades e mobiliza atitudes antes, durante e depois da leitura. Desde o nosso nascimento, a gente, por exemplo, começa a colocar significado nas coisas. E, através da leitura também, o que é importante, a gente tem acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade, e a gente consegue integrar os saberes. Então, a gente consegue o quê? Resultado de uma formação humana ao permitir a atribuição de significados ao que se lê. É importante também que a formação do cidadão, a formação do indivíduo, ela passa muito pela leitura. Não só para expandir os seus horizontes, mas também por conta desse acesso aos saberes, aos bens culturais. Tudo bem? E o que são as estratégias de leitura? André, como que você ficou sabendo dessa tal de estratégia de leitura? Eu, particularmente, eu fui ler esse livro aqui, que é um livro que o Núcleo Pedagógico lançou em 2018, o pessoal que estava lá, acho que foi em 2017, a Gislene e o Marx fizeram uma organização de artigos, e os PCMPs escreveram vários artigos. E tem um artigo aqui da Cláudia e da Elianete que fala estratégias de leitura compreendendo o que se lê. Então, agradeço a Cláudia até por ter me ajudado, me orientado por conhecer as estratégias de leitura. Às vezes a gente conhece, mas não sabe o nome, não sabe, às vezes a gente faz na prática, mas não sabia que era isso estratégia de leitura. Então, fica a dica. No final da nossa apresentação tem a referência aqui esse livro e você pode encontrar esse artigo. Tudo bem? Então, vamos lá. O que são estratégias de leitura? São o quê? São procedimentos quando realizamos a leitura. Seja ela de um texto literário, seja ela de um texto informativo, ou como uma notícia. Quando a gente ouve a letra de uma canção, buscamos a informação em algum documento. Então, nós mobilizamos habilidades, mobilizamos atitudes que compreendem as estratégias de leitura. Então, todos os conhecimentos colocados em jogo no processo da leitura, que são divididos em antes, durante e depois, nós chamamos de estratégias de leitura. Elas vão estabelecer uma relação entre o leitor e o texto, e qual o objetivo? É que esse texto seja compreendido, que a leitura seja melhor compreendida. Tudo bem? Então, antes da leitura, nós temos esses aspectos aí que merecem ser destacados. Uma outra coisa que é importante antes da gente entrar no antes, durante e depois da leitura, que é o que acontece. As estratégias de leitura, elas são mobilizadas o tempo todo. E às vezes a gente utiliza mais ou uma, mais uma do que outra, dependendo do texto. Então, antes da leitura, o que a gente, por exemplo, pode incentivar o nosso aluno e o que o leitor, ele geralmente faz até para favorecer as outras estratégias e compreender aquilo que ele vai ler. que é antecipar o tema a partir dos elementos textuais, sobre título, subtítulo, imagem, cores, autor, suporte textual. É buscar no leitor alguns conhecimentos, algumas vivências que ele tem que vai favorecer nessa leitura. Ele já leu um outro livro desse autor? Que suporte textual? É um jornal? É uma revista? É um livro? As imagens que estão no livro? O que eu espero encontrar ou ler nesse livro, por exemplo, pela capa? Aí que entra a questão dos conhecimentos prévios. Eu vou buscar nas vivências, então, desse leitor, o que? Conhecimentos que vai favorecer a compreensão desse texto, que vai favorecer, inclusive, as outras estratégias de leitura. Olha lá, analisar a estrutura do texto, é um texto jornalístico, é uma fábula, identificar as informações sobre o autor, quem é, profissão, de onde ela fala, de onde ele fala. Então, essas são algumas estratégias que nós utilizamos antes da leitura, que é a mobilização de conhecimentos prévios. que vão auxiliar no entendimento do texto. Você, inclusive, pode incentivar que esse aluno ou a gente mesmo faça esse registro, essas impressões iniciais, para que, durante a leitura, a gente confirme ou não. Tudo bem até aqui, Paula? Sim, André, tudo bem. Tá. Algum professor quer pedir a palavra, fique à vontade, tá bom? Ou pode também continuar interagindo pelo chat. Eu vou dar sequência. Durante a leitura, nós temos alguns procedimentos que são importantes também para que o estudante possa compreender a leitura, possa entender melhor aquilo que ele está lendo. O professor também pode modelar, ele pode o quê? Instruir para que o aluno tome essas atitudes, utilize essas estratégias. Então, durante a leitura, você vai confirmar, refutar ou retificar as antecipações feitas da leitura. Então, aquilo que você tinha lá, levantado, mobilizado nos conhecimentos prévios, aquelas antecipações, você vai confirmar durante a leitura também. Você vai identificar o tema central do texto que você está lendo. Você vai fazer conexões. André, o que são essas conexões? Nós temos três tipos de conexões. Nós temos as conexões texto-leitor, a conexão texto-texto e a conexão texto-mundo. A conexão texto-leitor é quando o leitor é estimulado a relacionar as reações do texto lido com alguma situação que ele viveu na vida dele, com as próprias vivências. Quando fazemos conexões texto-texto, nós estamos conectando o texto que estamos lendo com outras leituras, com outros textos, inclusive de outras linguagens. Estou lendo um texto, lembrei de uma música, estou lendo um texto, lembrei de um filme. E quando realizamos a conexão texto-mundo, nós o que? Relacionamos o texto que estamos lendo com alguma situação do mundo que nos rodeia. estamos lendo um texto que nos faz lembrar, por exemplo, de uma reportagem de um desastre ambiental, alguma coisa nesse sentido. Essas conexões, o leitor vai fazendo o quê? Espontaneamente, vai fazendo conforme ele vai lendo o texto. Eu acho importante, muitas vezes, o professor modelar essa conexão, ele incentivar ou direcionar para que o aluno faça as conexões durante a leitura. Aí tem uma outra estratégia, que são as inferências, que é quando você elabora hipóteses sobre a sequência do texto. Você toma uma decisão por intermédio das pistas que o autor deixa. E aí, conforme você vai lendo, você vai confirmando isso ou não. As inferências, quando você levanta hipóteses, você toma algumas decisões, elas são importantes por quê? Porque você começa a ler nas entrelinhas o que o texto está dizendo. Porque muitas vezes o autor não deixa explícito aquilo que ele quis dizer, ele vai deixando pistas. Então, você vai o quê? Você vai conseguindo pegar essas pistas e essas informações que estão implícitas. O que é a visualização? A visualização é quando você já, com certeza, já passou por isso, é quando a gente está lendo um texto e a gente forma imagens. Aquilo, a gente faz uma representação mental daquilo, perdão, a gente faz uma representação mental daquilo que estamos lendo. Essa imagem, ela é muito particular, cada pessoa tem uma visualização sobre aquilo que está lendo. É importante a visualização porque você pode materializar aquilo que você está lendo e também você compreende o texto e lembra de algumas partes do texto. Talvez, se a gente, por exemplo, estiver lendo um texto e quiser fazer um desenho dessa visualização que nós estamos tendo, dessa parte do texto, pode ser que apareça vários desenhos diferentes sobre aquilo que estamos lendo. Os questionamentos, que também são importantes durante a leitura, você faz questionamentos para confirmar mais à frente, para tentar descobrir algumas coisas do texto, através dos questionamentos que também você desenvolve no nosso estudante aquela vontade de querer continuar a leitura e uma outra estratégia de leitura durante essa leitura é a sumarização. O que é isso? É o que? Destacar os aspectos que são mais importantes no texto. Eu vou grifar aquele aspecto que eu acho mais importante, que vai me ajudar a fazer uma síntese depois, ou eu vou fazer uma anotação no canto do texto, no canto do livro aqui, e essa anotação vai me ajudar a lembrar ou revisitar o texto nas suas partes principais. Nós então falamos do antes, durante, e agora nós vamos falar depois da leitura. O que é importante depois da leitura? Que é retomar o levantamento de a mobilização de conhecimentos prévios, né? Você confirmou, você refutou, você retificou aquelas suas ideias iniciais, você usa também os registros escritos, a visualização que você teve, a sumarização, quando você destacou as partes principais do texto, as conexões que você fez com o texto, com a sua vida, com o mundo, você relaciona as informações consideradas importantes, e você elabora o resumo do texto a partir das informações identificadas, que é a síntese, né? Então, aqui, por exemplo, nós já visualizamos duas estratégias de leitura, que aqui eu destaquei, a sumarização e a síntese. Então, essas são algumas estratégias de leitura que o leitor mobiliza durante a leitura do texto, que nós, como professores, podemos modelar. Lógico, não usamos todas as estratégias de leitura ou, em determinados textos, mobilizamos mais umas do que outras. Tudo bem? As estratégias de leitura são mobilizadas ao mesmo tempo durante a leitura, de acordo com as exigências do texto e das tarefas estabelecidas. Isso é importante a gente destacar. Então, nem todo texto você utiliza todas, apesar que muitas delas vão aparecer não na sequência, mas vão aparecer naturalmente. A gente pode modelar, algumas serão mais destacadas do que outras. O levantamento de conhecimentos prévios, por exemplo, ele é fundamental, porque além de servir de base para outras estratégias de leitura, ele vai o quê? Mobilizar o leitor com vivências, com conhecimentos que ele tem e preparar para a leitura, para o entendimento. Certo? Vamos passar para o próximo slide aqui e aí eu gostaria que vocês lembrassem isso aqui também. É fundamental lembrar que as estratégias de leitura podem e devem ser utilizadas para a compreensão de qualquer gênero textual. utilizadas em todas as disciplinas escolares e áreas do conhecimento. Paulinha, vê se aparece... Oi, André. Vê se aparece... Eu vou colocar de novo aqui embaixo. Vê se aparece o Padlet, por favor. Sim. Coloquei mais uma vez para os professores ainda que não tiveram acesso o endereço. O endereço do Padlet no chat. Sim. Nós gostaríamos que vocês atestassem. Professores. O que é importante a gente destacar mais uma vez é que todas as vezes que eu leio eu questiono o texto, eu faço inferências, eu estabeleço conexões, eu visualizo. Então, é importante a gente tomar a ciência dessas estratégias e podemos organizarmos durante as leituras, porque no caderno do aluno, por exemplo, tem muitos textos sobre algumas modalidades, sobre algumas práticas corporais. Está conseguindo ver o Padlet, Paula, por favor? Sim, André. Então, tá. Aqui eu fiz um apanhado geral das estratégias de leitura que estão presentes no artigo que eu citei para vocês e que nós conversamos aqui antes, durante e depois os conhecimentos prévios, que são conhecimentos já construídos pelo leitor a partir de outras leituras, outras experiências e outros contextos. Vamos reafirmar que ele é importante que seja feito, porque ele vai dar base para outras estratégias e também para a compreensão do texto. Nós aqui conversamos um pouquinho também sobre as conexões, que o leitor pode fazer conexões texto-leitor, quando ele relaciona com suas próprias vivências, texto-texto, quando ele faz relação com outros textos que ele leu de gênero semelhante ou diferente, ou vai buscar em outras linguagens, música, filme, ou, perdão, quando ele relaciona com o mundo que está ao redor dele. Então, esse ped-lete vocês podem explorar. As inferências, a gente já tinha comentado também, quando ele decide tomar uma decisão ou formula uma opinião a partir de pistas deixadas pelo texto, e aí ele vai compreendendo aquilo que está implícito, que é capaz de ler, ele fica interessado em querer confirmar essas hipóteses na continuidade da leitura, a visualização, que é formar imagens, formar imagens mentais daquilo que leu, essa visualização, essa representação mental, essa imagem mental colabora muito para você lembrar e compreender o texto, os questionamentos, deixa eu ver como é que eu passo aqui, 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 sumiu aqui, sumiu, os questionamentos que o texto para ser questionado, o texto pode ser questionado para ser compreendido, esses questionamentos, eles servem para você compreender melhor o texto e também para incentivar que o estudante continue a leitura, nós temos a sumarização, que é o destaque, que é você grifar, destacar, colocar numa nota de rodapé as partes principais do texto, aquilo que você achou de mais importante, e a síntese, que é o que acontece quando o leitor resume esse texto, ele cria significados, produzindo, inclusive, um texto autoral. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Voltou aqui, Paula? Sim, André. Tá. Depois vocês podem revisitar lá o TEDlet, sumiu lá a parte dos questionamentos, depois eu vejo o que aconteceu, para a gente não perder muito tempo. A gente, vocês podem revisitar e também a gente tem vários livros ou artigos, esse que eu recomendei, está muito bom, uma linguagem bem fácil da gente entender sobre as estratégias de leitura. Então, pensando nisso, se a gente for pegar um texto aqui, da segunda série do ensino médio, que fala do Chuck Ball, quais perguntas ou quais estratégias, vocês podem colocar no chat, podem abrir o microfone e falar, que a gente poderia utilizar para estabelecer estratégias de leitura com o nosso aluno, modelar algumas estratégias de leitura com o estudante nosso. Fiquem à vontade. Paulinha, alguma contribuição? por enquanto não, estamos aguardando. Vocês têm alguma ideia? O que vocês fariam para a gente estabelecer algumas estratégias de leitura, modelar algumas atividades que vão favorecer o entendimento e a compreensão do texto? Professora Alex colocou, estou em dúvida sobre esse conteúdo, falando aqui que no centro de mídias foi pulado esse tema. Professora Jânia colocou, qual o assunto principal? Poderia ser perguntado ao aluno. Muito bem, professora. Uma estratégia que eu iria utilizar, eu iria mobilizar os conhecimentos prévios. Professor Getúlio colocou, qual o assunto principal? Professora Jânia, desculpa, qual o assunto principal? Professor Getúlio, com qual esporte se parece? Professora Alice colocou, ver o histórico, né, a origem. Professora Michele colocou o que ele conhece, né, no caso, o que você conhece sobre esse esporte, sobre o esporte. Professora Franciele, é possível fazer a estratégia da chave de ideias, pedir para que todos digam o que pensam sobre o assunto. Professor Haroldo colocou, sempre começou solicitando para, para identificar o tema e conteúdo. E a partir disso, conhecimentos prévios, relacionados a professor Zee, não sei se é professor ou professor Zee Cocato, que se conhece sobre, a professora Zerleide, desculpa, Zerleide, professora Franciele, as relações que fazem ao pensar nas palavras, professor Carlos Tadayuki, seria o mesmo do para início de conversa, dos caderninhos anteriores, professor Márcio, conhecimentos prévios, ativar, conhecimentos prévios, professora Michele também. Muito bom. Então, nós já fazemos isso. Aí a importância de revisitar as estratégias de leitura e tentar organizar e modelar isso para a leitura de um texto, por exemplo, mas nós já realizamos, vamos tomar consciência disso. Então, por exemplo, podemos mobilizar os conhecimentos prévios, acho que foi até o Getúlio que falou, o Márcio também. Vocês conhecem o Chuck Ball? como se joga? É parecido com alguma modalidade que você conhece? Então, esse levantamento de conhecimentos prévios é fundamental para o entendimento do texto. O outro aspecto pode ser destacado, a sumarização. Eu vou o quê? Eu vou destacar as ideias principais apresentadas pelo texto. ou talvez nessa parte seja importante a gente incentivar o registro dessas ideias pessoais, dessas ideias principais, perdão, que ele possa colocar na margem do texto aquilo que ele considerou de mais importante. Para se caso ele possa fazer a síntese, ele possa revisitar esses aspectos principais e poder fazer com maior facilidade, compreender o texto com maior facilidade. na sequência do texto eu destaquei outras estratégias de leitura que podemos utilizar. Você pode pensar em outras. O que é importante a gente deixar claro é que o professor pode modelar. Exemplo, se o professor estiver lendo com os alunos, ele pode em determinado momento incentivar o aluno a fazer conexões durante a leitura. vocês lembram de tal texto que vocês leram? Vocês lembram de um outro texto que vocês leram? Vocês lembram de alguma situação que aconteceu na vida de vocês? O que vocês lembram desse assunto ou dessa parte específica do texto? de um outro esporte parecido, né, André? Oi? Eles colocaram aqui relacionar com outro esporte com técnicas e táticas de outro esporte que tem realização de movimentos. Exatamente. Muito bem lembrado. Tudo isso vai ajudar o quê? A que o aluno fique ligado no texto, tenha interesse de ler o texto e também que ele consiga compreender o texto. Eu destaquei aqui os questionamentos, né, poderia fazer algum questionamento para que ele consiga, para que ele busque essas informações no texto, né? Por que essa modalidade, por que foi criada essa modalidade ou quais as características do Chuck Ball? Você poderia fazer perguntas muito melhores do que a minha, porque uma outra coisa que eu preciso comentar é que nos questionamentos nós temos basicamente dois tipos de perguntas que nós podemos fazer para o estudante, para o leitor. São as perguntas magras e as perguntas gordas. As perguntas magras são aquelas de uma situação bem específica do texto. São geralmente mais curtas e objetivas. As questões gordas são aquelas questões que precisam de uma elaboração maior, são discursivas e precisam de um entendimento maior. Você pode ir revezando entre uma pergunta e outra. Perguntas mais específicas e perguntas mais discursivas, um tempo que o aluno vai ter que escrever um pouco mais, buscar mais informações, inclusive utilizando inferências, buscando informações implícitas. Uma outra estratégia que eu destaquei aqui foi a visualização, as imagens mentais, que o professor, inclusive, pode incentivar o aluno para que ele faça essa representação dessa imagem mental que ele teve durante a leitura do texto. E, por fim, a síntese, que é importante a gente destacar o quê? O que você entendeu do Chuck Ball? A síntese, ela tem que ser uma síntese direcionar o olhar, ela tem que direcionar o olhar, porque senão o aluno pode responder qualquer coisa, ou pode escrever qualquer coisa na síntese que ele for fazer. Então, nesse texto, eu destaquei essas estratégias de leitura. Você poderia ter destacado outras, e aí a gente vai nos organizando, vamos nos organizando para quê? Para que possamos modelar durante a leitura nas atividades que nós realizamos com os nossos alunos. André, e no período de isolamento social, podemos fazer por escrito, por exemplo, e utilizar algumas dessas estratégias. Tá bom? André, até para complementar essa síntese, tem uma contribuição aqui que a professora Michele colocou, eu achei muito importante, ela colocou dois pontos, que primeiro, pode pedir para o aluno grifar os pontos que ele achou importantes, ou o professor pode fazer esse movimento, né, de encontrar as partes principais que ele quer que toda a sala trabalhe. então tem aí dois aspectos muito importantes que podem ser trabalhados durante as aulas. Sim. Pensando aí nas estratégias de leitura, né, já na síntese. Isso mesmo. Muito importante essa contribuição, muito bom mesmo. Muito bom. No outro texto que eu trouxe como exemplo do Slackline, né, o texto do sexto ano, nós vamos nós vamos também passar por as mesmas estratégias de leitura ou outras, enfatizar outras, né, eu destaquei algumas também, né, mobilização de conhecimentos prévios, essa é a mais importante, serve de base e para mobilizar, para fazer com que o aluno fique interessado no texto e também preparação para outras estratégias, né, vocês conhecem o Slackline, como será essa prática de aventura, né, a sumarização, como a própria Michele destacou aí, nessa contribuição que ela deu, muito importante também. Na outra parte do texto, eu destaquei e a gente pode comentar algumas conexões, eu lembro que o Getúlio comentou acima, né, o que é essa modalidade, falando do Chuck Ball, o que é essa modalidade que se parece com outras modalidades? A gente pode também estabelecer algumas conexões aqui com o aluno, né, o professor tem que, é importante que o professor demonstre essas conexões, por exemplo, durante a leitura, isso me faz lembrar do quê? E aí ele vai estabelecendo as conexões, texto-texto, texto-leitor, texto-mundo, então aqui eu deixei como exemplo também para a gente lembrar dessa, dessas, dessas, dessa modelagem que a gente pode fazer e mobilizar essas estratégias durante a leitura. tudo bem? E uma outra coisa que eu destaquei, depois eu conserto aqui, o S ficou longe aqui do questionamento, os questionamentos, né, existem preocupações com a segurança durante a prática do Slackline? Quais os locais apropriados para a prática desse esporte? Inclusive, o quaderno do aluno tem algumas questões que a gente pode utilizar como questionamento durante a leitura, que pode favorecer com que o aluno compreenda o texto. Esses são alguns questionamentos. E na síntese, mesma coisa também, eu direciono o olhar e aquilo que ele entendeu especificamente. A gente pode também pensar naquilo que a Michelle deixou para a gente de contribuição em relação à síntese. Esses dois textos que eu trouxe para a gente, para a gente entender um pouquinho de como aplicar as estratégias de leitura durante a leitura de um texto, seja ele qual for, qual gênero for. Algum professor quer fazer mais algum comentário? Tem mais algum comentário no bate-papo, Paula? Professora Michelle, você quer abrir o microfone para compartilhar a sua boa prática? Então, eu já trabalhei o Chuck Ball com os alunos e aí eu estou fazendo uma retomada porque no formulário do Google eu fiz um game e eu senti que eles estavam com dificuldades de entendimento porque a gente não teve a prática em si, né? Então, eu fiz uma... eu propus um texto de leitura e depois desse texto eu propus um vídeo de interação de jogos das principais regras, o objetivo do jogo e um próprio jogo em si. Aí eu fiz uma aula no Meet e para sintetizar eu achei bem legal nós criamos podcasts e eu pedi para os alunos fazerem e eles gostaram bastante, né? Porque o podcast ele é curto mas ele tem identificação do aluno e com perguntas norteadoras eles foram criando os próprios textos deles e falando foi bem legal. Muito bacana muito bacana mesmo e aí é importante Michelle isso que você está comentando é que mesmo a distância a gente pode por exemplo fazer por escrito fazer alguns apontamentos e estabelecer essas estratégias de leitura durante a leitura que os alunos têm que fazer lá. me lembro também que a Vera do Mena já tinha até comentado que fez um trabalho com podcast também então muito boa contribuição parabéns pelo trabalho Opa, tem mais alguma coisa no bate-papo? O professor Alex colocou aqui importante ao comparar o objetivo desse esporte em relação a outros trazer a discussão da competitividade exacerbada e da possibilidade de novas perspectivas Muito bom Tchuk Ball fala com Quais são essas as contribuições? É Muito interessante e aí vai fazendo as conexões e a gente vai compreendendo melhor esse texto Então as estratégias de leitura estão aqui revisitem o Padlet e é importante a gente tomar consciência e conhecer e tentar aplicar mediante as dificuldades que nós temos e o volume de trabalho que nós temos mas a gente pode criar estratégias para que o aluno compreenda melhor esse texto tenha um entendimento melhor do texto e possa desenvolver a competência leitora ele possa ser cada vez mais um leitor autônomo proficiente e a gente pode colaborar com isso Rapidamente passamos para a segunda parte da nossa ATPC Essa é uma parte de interação muito grande com vocês onde nós vamos trocar experiências sugestões objetivamente para solucionar algumas situações práticas no nosso dia a dia como professor de educação física na rede estadual Então a primeira situação que eu trouxe para vocês é o caderno do aluno do oitavo ano em que eu destaquei algumas partes do texto que você identifica que nós vamos trabalhar os esportes de rede e parede algumas habilidades que o aluno tem que ter como por exemplo identificar elementos técnicos ou técnico-táticos individuais da modalidade em questão pensando agora nos esportes de rede e parede aí eu trouxe as três primeiras atividades da situação de aprendizagem hora do saque vamos jogar outras formas de jogar o caderno do aluno ele apresenta para a gente o câmbio e depois ele nos dá algumas adaptações né como nessa parte aqui em que ele vai misturar o câmbio com algumas ações do voleibol o câmbio com manchete o câmbio com manchete e toque a dinâmica é a mesma do câmbio porém ele vai acrescentando algumas ações motoras alguns gestos técnicos do voleibol manchete e toque e aí vem a interação no chat vem a na troca de experiências né quais formas de adaptação você conhece ou você já aplicou ou você já viu que você poderia trocar experiências aqui com a gente ou fazer algumas sugestões né o que você vivenciou em relação ao voleibol o câmbio ou as adaptações que você pode compartilhar com a gente para a gente poder utilizar nas nossas aulas nessas situações de aprendizagem inclusive nas turmas de ACD também vamos lá pode pedir a palavra pode colocar no bate-papo se quiserem pode abrir o microfone acho que a interação fica mais rica né e mais compreensiva pode pedir a palavra pode colocar fica atento ao chat o que vocês vivenciaram em relação a essa adaptação que podem ou experimentar outro tipo de adaptação em relação a essa o esporte rede parede de vôleibol André Oi eu trabalhei muito quando eu tinha educação física infantil né no de primeira a quinto ano né sim então aí eu trabalhava muito câmbio eu não deixo hoje a gente percebe que como as prefeituras nem todas tem educação física mas eu priorizava muito essas essas atividades assim então quando o aluno chegava para o Maria José para o Lúcia para o Olga eles já tinham os que foram da escola que eu tinha trabalhado eles já tinham visto o câmbio então ele não chegava cru para o sexto ano do vôleibol então ele já tinha um um histórico então se você fizesse uma pergunta dessa ele já saberia no oitavo ano já já nessas séries oitavo ano nono ano ele já estava com manchete com toque já estava já estaria um pouquinho mais avançado mas infelizmente as prefeituras não tem essa base então jogos desse tipo de câmbio a gente trabalhava muito com as crianças e depois é para idoso né mas para velho e fazia uma adaptação no ensino médio muito bom você conseguia alguma adaptação diferente ou você só dava o câmbio mesmo ou você colocava essas adaptações ou fazia outras ah fazia sempre fazia principalmente ensino médio né para que algumas meninas que não gostavam muito de fazer aula pudessem brincar também fazer algumas adaptações para que todos pudessem participar modificava até a regra do vôleibol né o importante era não deixar a bola cair no chão não tinha aquele lance de três passos tinha que trabalhar para surpreender o adversário para fazer a coisa mais participativa possível muito bom isso mesmo Tana muito bom parabéns o professor Getúlio colocou aqui rolai em sol rolai sentado o professor Fabrício oi pode falar Zerlede não pode falar do Getúlio primeiro depois é que não tem a mãozinha aqui no meu isso o professor Fabrício colocou uso muito resgate uma adaptação que aprendi no Instituto de Esporte Educacional da Ana Moser professora Carla colocou o jogo Rede Humana professora Alice solicitei um vídeo de vôlei sobre o varal coberto com um lençol estilo vôlei no escuro professor Fabrício colocou essa atividade dá para passar para todas as etapas de aprendizagem do vôleibol professor Vitor colocou saques em diferentes distâncias muito bom muito bom Sr. Leite não é só contribuir que o pessoal falou dá para fazer várias adaptações inclusive você ir acrescentando os próprios movimentos básicos do vôleibol então em cada se são três toques fazer obrigatoriedade o primeiro pode segurar o segundo ele tem que levantar e fazer um toque de repente para o próximo passar aí vai acrescentando vai dependendo da classe desenvolvimento da aula você pode acrescentando até uma cortada a questão do rodízio de trocar de lugar a partir do momento que a bola vai para o outro lado que você lança para o outro lado você pode fazer um rodízio pode ser uma coisa aleatória só de trocar lugar ou você já pode implementar já a questão do rodízio você troca de lugar na posição mesmo do vôleibol a rede humana é uma das coisas que dá para usar bastante utilizar isso aí eu acho que todo mundo participa ao mesmo tempo você consegue colocar a sala toda ao mesmo tempo e aí você vai adaptando regras adaptando as regras do vôleibol então é uma forma acho que talvez de começar principalmente como o Tadayu que falou algumas crianças não tem essa habilidade então às vezes não quer participar porque a bola vai ou erra alguma coisa assim e quando você também se você entra já com a bola do jeito que eles querem jogar o vôlei não funciona porque a bola cai de um lado para o outro e não sai nada então você colocando isso aí eu acho que dá para se contar então tem Enes acho que Enes possibilidade como os colegas colocaram aí muito bom muito bem ela roubou uma parte que eu ia falar eu já ia colocar aqui tem um ataque são os mesmos objetivos do jogo câmbio porém o último toque deve ser realizado como gesto esportivo toque ou cortado a Zerleide já tinha falado então está aqui a sugestão muito bom Zerleide só um minutinho só um minutinho colocar aí no chat ou Paula a situação que ele vivenciou algum professor que quer relatar para a gente poder pesquisar depois para a gente poder aprender pode falar Tadayu desculpa é o seguinte não eu que peço eu que atrapalhei a tua fala eu acho interessante só fazendo um parênteses disso daí porque quantas atividades quantas coisas nós improvisamos na quadra ao longo das nossas experiências de educação física e que viraram esporte não estou falando que nós fomos o protagonista mas por exemplo punho bol tampo bol são atividades que a gente criou ali brincava não tinha nenhum referencial teórico não tinha nada hoje nós vemos já pessoas sendo tratadas como autores daquela modalidade que um dia nós brincamos na quadra fizemos na quadra antes de existir tudo isso aí o câmbio é um deles eu nunca tinha visto um referencial de câmbio está aí o o mestre Carlos Carlos Augusto que está aí que eu já tinha conversado com ele no passado quantas atividades nós criamos sem ter um referencial teórico que hoje o privilégio do pessoal é que tem um referencial teórico mas nós não tínhamos nós criamos brincamos e hoje já tem até pessoas que são atribuídas a autoria desses jogos é realmente é aquilo que até a Azir Leite já comentado às vezes a gente tem que fazer algumas adaptações para poder colocar todo mundo para jogar para poder fazer a iniciação dessa modalidade que eles não conhecem como você mesmo relatou então o professor de educação física ele cria ele tem uma criatividade por natureza por tentar inclusive resolver os obstáculos passar pelos obstáculos que ele tem no dia a dia então é justamente isso muito bom parabéns pelas contribuições pode falar eu posso só complementar pode falar não é corrigindo o Tadayuki mas falando Tadayuki a gente nem a Dami fala o que você falou você comentou falou uma palavra não é criar eu queria transformar essa palavra que você falou de improvisar que a gente não é a gente cria na verdade a gente tem essa habilidade de criação por isso que nós somos professores de educação física porque a gente está lá naquela situação e você observa aquilo lá isso acontece muito assim comigo você observa aquilo lá e naquele momento você faz a sua criação então eu acho que vou além disso aí a gente acha que a gente não fica improvisando eu acho que a gente cria mesmo entendeu eu acho que o seu processo é criar mesmo então quando você faz aquela faz aquela adaptação ali você está criando uma nova situação para que o seu aluno possa aprender exatamente então tantas coisas que estão aí o pessoal colocando saindo aí na mídia autor disso são coisas que a gente é que nós não relatamos é que nós fazemos isso e deixamos fechado ali né então acho que é por isso que às vezes não sai então quantas coisas de repente que você cria que eu sei do seu trabalho inclusive dentro do mestrado do Carlos você teve uma contribuição de criação de novas atividades dentro da sua aula então acho que o que falta para a gente é isso que o André está proporcionando aqui essa troca e sabe de um ajudar o outro então assim a gente trocar o que a gente faz o que a gente de repente o que você faz vem uma outra ideia e a gente pode criar então eu acho que sempre a palavra é criação né a gente sempre cria eu acho que a gente tem essa habilidade de criar muito bom Leide e o professor de educação física ele cria a partir da dificuldade do aluno né para que aquele aluno também faça parte daquele momento da aula né eu acho que isso é muito importante o professor o professor Claudemir colocou aqui que ele utilizou o vôlei com bola de plástico aquelas de parque né para iniciar mesmo esse processo do vôlei como a Leide bem colocou se nós chegamos com a bola do vôlei mesmo específica principalmente e para que eles não tiveram essa vivência no quarto do ano eles meio que se assustam então essa esse processo de iniciação é muito importante sem falar doer para caramba dependendo da qualidade da bola que é o que geralmente a gente tem dói para caramba as micasas da China arde para caramba então pessoal riquíssimo eu estou ansioso para a próxima atividade porque essa essa próxima atividade eu não não realizei eu faz parte do currículo paulista e essa eu tenho certeza que muitos professores fizeram e essa é difícil então eu particularmente vou aprender muito com as contribuições vamos lá nono ano práticas corporais de aventura ele vai ele vai trazer como objeto de conhecimento corrida de orientação então destaquei aqui no nono ano né essas as 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 habilidades e o objeto de conhecimento dentro da temática práticas corporais de aventura aqui eu fiz um apanhado das atividades né da corrida de orientação que está no caderno do aluno né ele vai passar por nove atividades nessa situação de aprendizagem e aí vem a pergunta fatal né como você realizou as atividades da situação de aprendizagem compartilha eu sei que tem muitos professores que conseguiram aí quais estratégias utilizou para desenvolver a corrida de orientação ou que ponto que você gostaria de destacar ou que você acha que dá certo não é um trabalho de julgar e sim compartilhar ideias para que a gente possa crescer junto nessa prática corporal de aventura especificamente corrida de orientação como que você pensou os espaços né o espaço para realizar atividade como que você pensou a organização da turma e os materiais está aberta a palavra e no chat no bate-papo se alguém quiser fazer alguma contribuição por favor essa é difícil me ajudem eu o André oi eu já trabalhei isso também lá no infantil né pra dar a noção de orientação os pontos cardeais uma professora queria que trabalhasse os pontos cardeais norte-sul, leste-oeste eu fiz uma brincadeirinha aonde eu ensinei a eles como se posicionar como ver onde o sol nasce onde o sol se põe leste-oeste ficar de frente para o norte e as costas para o sul aí eu colocava eles no meio da quadra né o princípio disso daí a orientação espacial né e falava norte-sul leste-oeste e eles tinham que correr por canto da quadra referente àquilo ali e depois comecei a complicar né sudeste nordeste noroeste sudoeste né pra ver se eles pegavam e e é um assunto novo e a gente esteve trabalhando e eu fiz até uma mística com os alunos do outro estado sobre esse tema e é muito interessante principalmente que tem a ver hoje por causa do ciclismo o pessoal que está aí também no ciclismo aí fazendo essas corridas essas essas pedaladas aí pelo meio das canas para não se perder a importância de eles terem uma bússola saber se orientar e não se perder nessas estradinhas no meio de cana e você tocou num ponto importante por quê? porque durante as atividades aqui vou voltar só uma aqui ó depois eu volto aqui durante essas atividades aqui ó bússola humana localizando a escola entra nisso que você falou o aluno vai ter que aprender a se localizar aprender a utilizar instrumentos que ele possa se nortear pela exigência da corrida de orientação algum professor quer fazer mais alguma contribuição André eu cheguei eu cheguei até a parte de fazer o mapeamento conhecendo o espaço da escola do Kuroki lá da escola porque depois entrou a a questão das aulas isso mas está daí o que falou primeiro a questão usei bastante essa questão do uso do uso de localização pelo pelo sol para eles entenderem essa questão do norte sul difícil isso aí foi complicado tem alguns que fica complicado de entender dessa parte aí aí eles levaram também do próprio celular a questão alguns já levaram a questão dentro do celular da bússola também para localizar aí eles fizeram um mapeamento a gente fez a planta abaixo na verdade foi um Kuroki da escola dos espaços e a ideia que era para ter para continuar isso aí que a gente acabou não fazendo de mandar colocar a pista mas eu não ia pedir para eles usarem a bússola no primeiro momento seria passos mesmo entendeu tipo assim tantos passos eu sei que ia ficar difícil mas mais ou menos eu calculei tantos de metros assim né onde estariam as pistas e uma coisa levaria a outra né então cada lugar que eles passariam é como se fosse um caça ao tesouro lá né quando eles passariam eles tinham que fazer cumprir uma prova né relacionado aí eu tinha colocado pensado né no papel estava a questão de relacionado a responder algumas perguntas a fazer alguma prova de né de parte física e assim por diante então dividindo em grupos e só que a gente tomar o cuidado de os grupos não se chocarem ao mesmo tempo no mesmo lugar porque cada grupo tinha uma cor de bandeirinha então cada lugar tinha uma uma flâmula lá de de cor diferente então eles tinham que passar por lá aí eles tinham que ver a questão de tempo então a intenção era soltar um grupo primeiro né depois desse grupo depois de um tempo soltar então tudo cronometrado aí depois aí pra ver em quanto tempo eles conseguiam realizar a atividade não me ia me preocupar em relação de quem terminasse primeiro se estava dentro do tempo ou não mas só pra eles terem noção da questão do tempo também muito bom é um assunto inclusivo professor Aroudo o senhor que abriu o microfone pra falar a experiência ou eu lendo aqui já o professor Aroudo tá aí pode falar fica à vontade Aroudo algum professor que quer comentar professor Márcio o Márcio do do Maria Luísa Márcio Lorenzoni o Márcio do Maria Luísa eu já vi as fotos dele nas redes sociais lá ele fez bonitinho se ele quiser abrir aí pode falar as contribuições são diversas e como a Zerleite comentou o Tadayu também é um assunto que nós temos que revisitar aprofundar um pouco mais pra gente poder se apropriar mesmo né então aqui trocando informações pra ver como que foi realizado mais algum comentário Paulo alguém quer eu vou falar que o professor Aroudo colocou aqui começamos na escola com uma brincadeira passa o tesouro com elementos específicos de orientação e aí depois abaixo ele colocou depois criamos bússolas com água agulha clipes com o apoio dos colegas de geografia o professor Márcio colocou eu segui o passo a passo do caderno do aluno utilizando muitos vídeos e na prática simulamos um tracking de regularidade bem simples usando pontos de localização dentro da escola associado a bússola muito bom legal se os professores quiserem aprofundar nesse nesses aspectos aí no chat ou colocar no grupo de educação física pra gente que a gente possa conhecer o trabalho de vocês muito bom então então beleza pessoal muito boas contribuições viu acho que a gente poderia trocar mais informações mais à frente sobre a corrida de orientação pra gente poder aprender mais tá vamos passar para a nossa última etapa de interação nossa última etapa de troca de experiências e nós vamos falar sobre o Chuck Ball que é da segunda série do ensino médio eu destaquei aqui a introdução do caderno do aluno né que traz essa modalidade trouxe aqui as situações de aprendizagem que estão presentes do caderno do aluno e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre como você realizou as atividades da situação de aprendizagem compartilhe conosco né como que você pensou a delimitação do espaço pensando no Chuck Ball como que você pensou a bola o quadro de remissão o que 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 você desculpa o que que você pode o que que vocês podem falar pra gente da experiência de vocês em relação a essa essa atividade em relação ao Chuck Ball o André primeiro ah desculpa pode falar primeiro que né nesse ano vai ficar meio assim complicado caso a questão do remoto e outra coisa a habilidade do Chuck Ball não foi nem contemplado como habilidades essenciais lá no pela Secretaria da Educação né porém como a gente é topetudo a gente pega e põe né porque eu acho super importante esse esporte além de tudo todos os anos que eu passei por meus alunos eles assim adoraram e tanto é que fez ter parte do meu interclasse o ano passado ano passado ano retrasado o Chuck oi só um minutinho pra eu poder te ajudar porque talvez eu não tenha explicado melhor aqui eu tô pensando no geral tá sim 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 não só tô falando isso mas assim é em relação dos outros anos quando foi trabalhado que tava lá em questão lá da escola é eu não tenho o quadro de remissão lá na escola mas eu dá pra se emprestar por exemplo o Mirella tem um quadro de remissão maravilhoso né emprestei também e outra coisa outro lugar que também pode se emprestar quem tiver interesse tem que falar com o Luiz Rogério é da Unesp Unesp também então não dá pra você ficar o tempo todo lá na escola mas você pode pegar durante uma semana pelo menos pra eles poderem fazer eu usei a tabela de basquete né fica complicado fica porque o Chuck que bom você tem que arremessar saltando como se fosse do do handball né e ali eles usavam mas eu tinha que arranjar alguma coisa porque a carteira se ela não for bem fixada alguma coisa e também ela pode quebrar então não retomou mas alunos deram ideia de uma caminha elástica alguma coisa assim mas eu pra simplificar eu usei a questão da tabela toda vez foi essa parte aí e depois eu peguei o quadro de remissão da peguei lá no Mirella que a Gisele me emprestou e também lá da Unesp também que eles emprestaram então deu pra fazer legal Oi Vou fazer uma pergunta pra você e pros outros professores também aí os outros professores vão entrando falando sobre a delimitação do espaço bola e tal como que os alunos lidaram nas suas aulas nessa questão de não ter o contato físico eles entenderam é muito interessante isso aí sabe porque eles na verdade eles já não sentiam muito porque quando a gente trabalha o rugby né o flagball vamos dizer lá na primeira série de ensino médio você também pode já trabalhar isso porque ele não tem contato físico assim não tem você não pode tomar bola essas coisas todas então pra você parar a jogada você tem que tirar a fita então ele já tem um pouco essa questão de não ter contato físico mas é complicado porque todos os esportes que eles conhecem ou que já foi trabalhado com eles é essa questão de ao tempo todo você pressionar pra você tomar a bola essas coisas todas competitividade exatamente e quando chega nesse aí ele fica um perdidinho porque assim você só pode né você só pode pegar a bola alguma coisa você pode ir de bola se for numa falta do time adversário depois que ele arremessa e você você recupera né a bola então assim é muito interessante porque eles querem atrapalhar então assim no início acaba sendo mais complicado mesmo mas assim é uma grande aceitação André é muito legal porque todo mundo quer participar todo mundo sabe quer brincar então assim é um dos esportes que eu trabalho que eu não preciso ficar falando pro aluno ó é só a vez de participar vamos entrar lá eles gostam muito todas as experiências que eu tive foram todas positivas todas 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 de alunos querer fazer alguma coisa pra jogar lá no campinho lá do bairro deles entendeu alguma coisa pra poder fazer isso porque não tem contato então é um contato físico e eles comentaram assim professora qualquer um pode jogar você pode não ter habilidade pra arremessar mas você pode ter habilidade de recuperar uma bola né de se posicionar né então eu acho que isso que foi a experiência eu acho que um dos esportes que que veio no currículo que mais agregou eu acho que a questão do currículo foi foi falar sobre o choke não é fácil você compreender pra você também ensinar né e você procura as coisas na internet não é fácil de encontrar inclusive pra curso alguma coisa porque acho que houve umas mudancinhas de umas regras aí é difícil você achar então você acha ele na versão em português você acha ele em inglês ou francês acho que mais nisso aí acho que aqui no Brasil ainda tem umas coisas assim muito ultrapassadas muito antigos então você fica eu acho que um pouquinho mais difícil de encontrar eu pelo menos acho eu não sei se tem gente que já conseguiu melhorou bastante de quando desde quando tem o chokeball né mas eu ainda acho que ainda tem um pouco de dificuldade de encontrar pra ficar mais fácil deles entenderem muito bom obrigado Zirleide vamos vamos eu acho que o trabalho que vocês desenvolvem na escola é o trabalho que vai desenvolver o chokeball né como você mesmo falou às vezes não tem tanta informação mas os professores nas suas aulas que incentivam que divulgam a modalidade que fomentam a modalidade muito bom Paulinha mais alguém quer a palavra quer algum comentário no bate-papo tem muitas interações aqui no chat dos professores dizendo que usaram bancos encostados na trave esse foi o professor Arouda o professor Alice colocou que usou um rolo de barbante com garrafas PET caixas de papelão baldes de plástico dividi um grupo no norte sul leste o oeste determinei o tempo acho que ela está falando da corrida né de orientação isso corrida de orientação mostrava o sinal e os grupos iriam para a sua localização o professor Carlos Tadayu que colocou que utilizou a tabela de basquetebol como o quadro de remissão né e o garrafão como a área ali que delimita né sim deixa eu esse aqui enquanto você vai lendo o professor Getúlio colocou que usou dois jumps encostados em carteiras o professor Arouda colocou aqui que eles curtiram principalmente depois que expliquei que era coletivo e que a dinâmica interna era semelhante e mudava ao mesmo tempo algumas técnicas e regras muitas contribuições aqui André pode ler mais algumas pode pode ler mais algumas certo se algum professor quiser pedir a palavra pode pedir a palavra o professor Alex colocou que foi demarcado né a área com giz e que começou utilizando a bola de vôlei e depois foi para a bola de handball o professor Carlos Tadayu que colocou o estado tinha que enviar o quadro de remissão com certeza professor todas as escolas deveriam ter dois quadros né de remissão com certeza o professor Faldemir colocou que usou pallet deixa eu ver aqui o professor Alex colocou antes de jogarem eles acham estranho não ter contato né mas depois eles vão acostumando né e dá muito certo o professor Marcio colocou realmente Carlos adaptar o quadro de remissão seja usando mesas ou carteiras perde muito a qualidade do jogo sim professor com certeza perde professor Alice colocou fiscando de PVC encaixado um ao outro com câmara de bicicleta interessante professora professor Fabrício os jumps são interessantes né para fazer essa adaptação do quadro de remissão é tem muitas contribuições aqui deixa eu pegar outra aqui o professor Haroldo colocou aqui que as adaptações são necessárias e que ele usou bola de borracha e mesmo nos bancos teve bastante projeção né o retorno aí da bola de borracha e é isso professora Michelle colocou eu usei pratos para demarcar a área e duas carteiras apoiadas no voo que são as adaptações que nós professores de educação física vamos fazendo para que os nossos alunos vivenciem né pelo menos uma parte do jogo criando é isso aí muito bem parabéns professores muito importante é um assunto que a gente pode revisitar várias vezes né e poder compartilhar essas experiências que com certeza vai enriquecer muito a nossa formação continuada né aqui estão as referências né o livro o artigo os os cadernos do aluno que eu utilizei para as nossas leituras e também para discutirmos né a interação agora eu agradeço a participação de vocês mais uma vez peço desculpas por conta do contratempo inicial em que nós eu e a Paula estávamos numa outra sala e agradeço a participação de vocês as contribuições riquíssimas o fato de vocês compartilharem com a gente aqui compartilharem conosco o trabalho de vocês eu tenho certeza que vai impactar muito o trabalho dos professores na rede porque quanto que eu aprendo com meu amigo com meu colega de trabalho com a minha companheira de trabalho né nós temos que ter mais momentos para trocar experiências para trocar boas práticas né para compartilhar que aí possamos crescer e nos tornarmos professores melhores profissionais melhores né crescimento pessoal mesmo então só tem que agradecer parabenizar o trabalho de vocês Paula sua contribuição final obrigada pela participação de todos professores é sempre muito válido e enriquece né o nosso trabalho na formação continuada essa troca de experiência muito importante para o nosso crescimento profissional obrigado pela participação de vocês e até a próxima formação por componente aí de educação física muito obrigado pessoal e até a próxima bom tchau 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 Obrigado.